Faltam poucos dias para o início do ano letivo 2024. Muitos pais e responsáveis pelos estudantes já estão de olho nos uniformes escolares. Em Governador Valadares, as lojas especializadas têm registrado aumento na procura pelas peças. A reportagem está aqui, pode balançar. Tem de todo tipo, coloridos, grandes e pequenos. Em Governador Valadares, os comerciantes apostam em promoções para atrair os clientes. Nós temos um desconto muito bom para quem paga no dinheiro, no PIX, mas a maioria das pessoas estão esperando mesmo no cartão. A maioria é divisão, dividindo, atardando mais um pouco os pagamentos. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, até o fim de 2023 havia cerca de 1 milhão e 600 mil estudantes nas escolas estaduais. As aulas do Estado serão recomeçadas no próximo dia 5 de fevereiro. E como muita gente deixa para fazer as compras na última hora, a expectativa é de que a procura pelos uniformes escolares aumente neste fim de janeiro. Na loja da Degmar, gente de Governador Valadares e até de outras cidades da região estão à procura. E nessa lição de casa, para não perder vendas, a empresária decidiu repetir os preços de 2023. Nós não vamos sofrer um aumento este ano. Nós vamos manter os valores até no meio do ano. Mas, sobre os preços, as escolas particulares, elas são um pouquinho a mais. Porque é bordado, né? Eles querem um uniforme mais bordado. E na média de 55 a camisa e 60 a bermuda. Já a escola, a outra escola, as outras escolas estaduais, a gente tem faixa de 35, 40, 35 shorts, 35 a camisa e 40 shorts nessa faixa. O Dilson, do início da reportagem, explica que a maior demanda da loja é por peças de reposição. Uniformes que vêm substituir peças já desgastadas ou que não servem mais. E a expectativa para este ano é boa. Aumento de 10% decorrente do ano passado. Esperamos uma vinda melhor. Ano passado foi bom e esperamos pelo menos um aumento de 10%. Aí, viva a escola! Uniformizado, né?